... de ridícula? Não, mas... Não, amor, eu ganhei tapete vermelho nenhum, não. Se quer me chamar de ridícula, me chama na minha cara. Deixa eu me chamar de ridícula com você. Ai, ridícula é você, amor. Não, ela... Não, a Sônia Abrão. Por que a Sônia é ridícula? Porque ela não sabe falar que os outros são ridículas. Ela nem sabe o que ela estava falando. Então, procura saber, amor, o que você estava falando antes e sair falando do povo, entendeu? Esse é o programa aí de merda. Deixa eu falar com você, de quem? Aí não, você acha que esse é o comportamento ideal hoje? Nem bater um papo com a gente, está aqui, estamos trabalhando. Não, eu sei, a gente está trabalhando, estamos aqui com a equipe. Com toda humildade, eu cheguei e te dei um oi. Aí você não gostou do que a Sônia Abrão te disse? Você tem todo o direito de falar, ninguém vai te censurar. Mas não precisa ter esse comportamento agressivo. Mas ela também não precisa ter o comportamento agressivo comigo. Uma pessoa que nunca fez nada a ela, que nunca falou nada dela, que nunca tocou no nome dela. E ela veio me chamar de ridícula por uma coisa que ela não sabia nem o que ela estava fazendo, amor. Se fosse você, eu não teria tanta certeza que eu responderia a altura. Porque para responder a altura tem que ter nível, né? E o que a gente viu aí foi uma coisa absolutamente constrangedora. É aquela história, não vem querer terceirizar uma responsabilidade que é sua, GK. Se a entrevista resultou nisso que nós acabamos de mostrar, foi por sua inteira responsabilidade. Por quê? Se você achou negativa a minha atitude, se você achou baixa, como você disse, a sua foi de quinta. A sua foi realmente imperdoável. Porque quando um artista que tem um mínimo de educação e de senso crítico, se dá, né, recebe um pedido de entrevista, vê um repórter se aproximar, não gosta da apresentadora, não gosta do programa, não gosta do que seja, é tão simples, gente, chegar em respeito ao profissional e falar assim, olha, eu não falo para esse programa.